Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Abertura política. O que será isso? Você se lembra dela? Da abertura política? Você lembra o que foi a abertura política? Não lembro. Não. Bom, começou com o Figueiredo, eu acho. Dos últimos generais foi o que teve o regime mais abrandando. Bom, aqui no Brasil, abertura política é o nome que foi dado para esse período de transição da ditadura militar para o regime democrático. Como foi essa transição? Esse é o assunto que nós vamos ver na teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer como o governo do presidente Geisel iniciou o processo de abertura, finalizada no governo Figueiredo. Como foi a campanha pela anistia, a campanha das diretas já, e como Tancredo Neves, um candidato da oposição, venceu as eleições para a presidência. O processo de abertura política no Brasil teve seu início no governo do presidente Ernesto Geisel. Tímida, lenta e gradual, a abertura seguiu um caminho difícil, com avanços e recuos. Se chocando muitas vezes com a linha dura dos militares, que procuravam ficar mais tempo no poder. A sociedade civil também começava a se organizar e passava a exigir uma maior participação política e eleitoral. Entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, passaram a reclamar por liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos. Brasília, 1979. Quando o último presidente do ciclo militar, João Figueiredo, assumiu o poder, o ato institucional número 5, o AI-5, já havia sido revogado. Neste momento, a política econômica dos governos militares mostrava claramente seus sinais de esgotamento. E aí você consegue imaginar o que aconteceu numa situação dessas? Uma situação que mistura crise econômica com processo de liberalização política? Ah, não deu outra. Começaram a pipocar greves por todo o país. O principal movimento grevista desta época foi o dos metalúrgicos do ABC Paulista, a região mais industrializada do país. Liderados pelo então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, os metalúrgicos conseguiram negociar diretamente com os patrões. Essa negociação livre e direta entre operários e patrões contrariava totalmente a política salarial da época. Isso porque, nos tempos do regime militar, só o governo federal tinha competência de fixar a política salarial. Mas os metalúrgicos do ABC conseguiram furar esta regra e, com isso, o processo de abertura política dava mais um importante salto. Anistia ampla, geral e irrestrita é a palavra de ordem de um dos movimentos mais fortes para a democratização do país. O que queria a campanha nacional pró-anistia? Eles reivindicavam o retorno aos direitos políticos, né? As pessoas que estavam exiladas, que tinham sido expulsas pelo regime, estavam pleiteando a chance de voltar para o país com os direitos garantidos. A campanha nacional pró-anistia, eu acho que eu me lembro, eles queriam a anistia para os condenados por crimes políticos. A anistia foi aprovada no Congresso Nacional em 1979 e possibilitou o retorno ao país de muitos exilados, que voltaram ao cenário político, integrando os novos partidos. O pluripartidarismo, ou seja, a existência legal de vários partidos políticos, voltou a acontecer no Brasil. Olha só como ficou a situação. A Arena passou a ser chamada de PDS. O MDB passou a ser chamada de PMDB. Surgiram também outros partidos políticos. O PDT, Partido Democrático Trabalhista. E também o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Surgiram também o PP, Partido Popular. E o PT, o Partido dos Trabalhadores. Com todo esse novo quadro político, o povo queria votar, tinha sede das urnas. E o governo deu mais esse passo político, restabelecendo as eleições diretas para governador. Depois de 17 anos sem eleger os governadores dos seus estados, os eleitores sentem novamente o gostinho de preencher uma cédula. Abertas as urnas, duas surpresas. Partidos de oposição vencem as eleições nos dois estados mais importantes da federação. Em São Paulo, o governador eleito é Franco Montoro, do PMDB. E no Rio de Janeiro, o vitorioso foi Leonel Brizola, do PDT. Mas isso ainda não era tudo. A sociedade civil queria mais. A sociedade civil também queria eleger o presidente da república. No ano seguinte às eleições para governador, em 83, iniciou-se a campanha pelas eleições diretas para presidente. Uma campanha que ficou conhecida como Diretas Já. Diretas Já foi um dos movimentos mais fortes já vistos na história do Brasil. De ponta a ponta, o país inteiro pedia a mesma coisa, lutava por um mesmo ideal. A campanha das Diretas Já reuniu em torno de uma mesma proposta, as eleições diretas para presidente, lideranças políticas de vários partidos. O movimento cresceu, ganhou força com a participação popular. Havia um clima de patriotismo no ar, que há muito tempo não se via no Brasil. Apesar da campanha pelas diretas ter varrido o país de ponta a ponta, o Congresso, onde o governo tinha a maioria dos votos, rejeitou o que o povo mais queria. Vetou a emenda Dante de Oliveira, que preveria eleições diretas para presidente e vice em 1985. O Brasil amanheceu de luto. Apesar do desânimo e da desolação que tomou conta do Brasil, as lideranças políticas envolvidas com a proposta das Diretas Já acabaram encontrando uma saída para tentar contornar a derrota. Que saída foi essa? Eles concluíram que o sistema eleitoral criado pelo próprio regime militar mostraria o caminho para a eleição de um presidente da oposição. Ou seja, dentro das próprias regras que já existiam, eles iriam lançar um candidato com chances reais de ganhar a eleição. O candidato escolhido era o então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Tancredo era o candidato da Aliança Democrática, uma aliança de partidos formada pelo PMDB e pela recém-criada Frente Liberal. Tancredo Neves iria concorrer com o candidato do governo, o ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. A eleição para presidente naquela época era feita pelo Colégio Eleitoral. E o Colégio Eleitoral era constituído por membros do Congresso e representantes das Assembleias Legislativas. Finalmente chegou o grande dia tão esperado, 15 de janeiro de 1985. E o Colégio Eleitoral elegeu por 480 votos, no total de 686, o candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves, para a presidência do Brasil. Essa vitória de Tancredo Neves foi um marco definitivo, colocou um fim no ciclo dos governos militares. Apesar de toda essa violência, desse autoritarismo que era a marca desses regimes militares, toda essa transformação aconteceu de uma maneira pacífica. Bem diferente do que aconteceram em outros países, por exemplo, como na Argentina e em Portugal, que também estiveram sobre esses regimes militares. Lá essas transformações aconteceram de uma maneira bem mais drástica, bem mais violenta. Mas uma surpresa colocava em risca, sob suspeita, a recém-democracia brasileira. Antes mesmo de assumir, Tancredo contrai uma grave infecção hospitalar e fica entre a vida e a morte por longos dias. A apreensão era geral, até que aconteceu o que todos temiam. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Tancredo Neves morreu dia 21 de abril de 1985. E agora, como é que fica? Será que o Brasil ia dar um salto para trás e voltar ao regime autoritário? Nada disso. Todo esse processo democrático não tem mais volta. E a própria Constituição previa que no caso do impedimento do presidente, quem assumiria seria o vice. E assim foi feito. O maranhense José Sarney, vice de Tancredo, assume a presidência da República, fechando o ciclo autoritário e iniciando o período denominado de Nova República. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos como foi o processo de abertura política no Brasil. O processo de transição entre o regime autoritário e a democracia. Você viu que a abertura começou durante o governo Geisel, mas se intensificou durante o governo Figueiredo. Fora do poder central, a sociedade civil também começava a se organizar e lutar pela redemocratização. A greve dos metalúrgicos do ABC, com Lula à frente, foi um passo importante nessa luta. Outro movimento importante foi o da anistia. Pressionando as autoridades, a sociedade conseguiu que líderes exilados fossem anistiados, voltassem ao Brasil e retomassem suas atividades políticas. Por outro lado, o presidente Figueiredo levava à frente seu compromisso com a democracia, acabando com o bipartidarismo e instituindo o pluripartidarismo. O processo de abertura política teve seu auge com a campanha pelas diretas já. Apesar do movimento ter sido derrotado no Congresso, acabou elegendo Tancredo Neves presidente da República. Agora você deve estar querendo saber como foi o governo de Sarney, vice de Tancredo Neves, que acabou assumindo a presidência. Mas isso é um assunto para a próxima aula, onde nós vamos também ver o que foi a nova República. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho